Vou começar e minha mente fica sã Foda batalhar com o Serginho Grosman Cê tá ligado parça, minha ideia revigora Mas você vai apanhar pra mim altas horas Entende o tratadinho, parceiro é consciência É muita inteligência, é muita assistência Porque na fita é foda e você dá xilique Tô tipo P.I.P. e você tá tipo a beat Mas eu vou te mostrar como minha saga continua É altas horas, não é hora de criança tá na rua É nessa estrada e para com essa porra dessa rima planejada Aí, na moral, sabe o que eu acho foda? Ficou sabendo que ia batalhar comigo, planejou rima fora da roda Mas não é sério, mano, cê sabe na improvisação E eu, cê vai me gastar, mas eu vou te mostrar o shit da questão Da questão e você tá sem sorte Numa coisa planejada que foi a sua morte Cusão, por isso eu fiz todos os trocadilhos Me inspiro e na sua cara aperto o gatilho É, mano, cê sabe, cê não faz improvisado É a morte planejada e eu te dou golpe de estado Bagulho é sério, mano, isso é conhecimento Batalha comigo, mas melhora o seu argumento Melhora o argumento, isso é conhecimento Na sua boca deve tá grudada com cimento Difícil de falar, parece até o Boris Mas se eu for te matando no estilo Chuck Norris Bagulho é sério Ah, ah, é o bagulho sério mesmo, mano E é indiferente mesmo Se eu fosse sub-zero, eu congelava a sua mente Bagulho é sério mesmo E esse é o clima, hoje é Pique Brasil 20 a 0 na Argentina Fechou Eita, piado, terminou com essa pivete na voz Corta, DJ Alguém tem um X aí Sacar aquela cita amarela, tá ligado? Mata ele, mata ele, mata ele É, só que eu sou profissional, cê é estágio Eu crio original e você não serve pra plágio Bagulho é sério, mano, e você é só cópia Cê sabe, eu te mando lá pra Etiópia Bagulho é sério, você é mó vacilão Só colou na batalha que ia rolar premiação Bagulho é sério mesmo Mano, essa é a história E hoje eu te rodo logo na eliminatória Na eliminatória Parceira que chegou com tudo Me manda pra Etiópia Que eu alimento eles com meu conteúdo Que é imenso, que é intenso Cê sabe, mano, nessa fita aqui já paro e penso Porque cê tá ligado, parceiro, cê é hilário Se fosse Brasil, sou artilheiro igual o Ronaldo Nove gols na história Aqui eu faço a glória Cê tá ligado, mano, veja a minha trajetória Ah, mano, para de ser delinquente Cê não alimenta ele, cê não alimenta nem a sua mente Bagulho é sério mesmo, mano E é facim, mano E hoje com certeza é seu estopim É o estopim, parceiro O papo é da rua Não alimenta a minha, mas vim alimenta a sua Por que tá precisando? Infelizmente, parça, que no rap você só anda desonrando Ah, com certeza, mano, no instrumental Me fala aí, parceiro Que que cê fez na última central? Bagulho é sério mesmo E eu fui pra final E hoje eu, com certeza, sei e falo na moral Fala na moral que você foi pra final Só foi um boi pra mim Dá a chance pra você tradicional Porque aqui, parceiro, eu tô tranquilo Cala a boca aí, ô Simon Do Alvinho de Esquilo Você começou o segundo round Caralho, hein, viado Cê tá maluco, hein Aê, pela ordem Cês ouviram, cês tá ligado Terceiro! 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 Barulho para pivete! Gol! Barulho para gu! Gol! Terceiro! Cala a boca, que viado Barulho para pivete! Gol! Gol! Pivete tá na próxima Faz barulho aí